Fala nação rubro-negra, chegando aqui com mais um vídeo no canal, trazendo pra você as últimas notícias e as últimas informações do nosso Mengão, mas antes eu peço, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, deixa também o seu like pra dar aquela moral, pra ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, beleza? Olha, como se o Flamengo não tivesse notícias ruins demais na temporada, a CBF apronta mais uma. Na última sexta-feira, ela enviou a lista de pré-convocados para a data FIFA de outubro. A novidade é a presença de ninguém mais, ninguém menos, que o zagueiro barra volante Léo Ortiz. Você não ouviu errado. O Dorival Júnior, em nome da CBF, ele enviou a lista dos pré-convocados para a data FIFA de outubro e o nome do Léo Ortiz, simplesmente o melhor jogador do Flamengo atualmente, está pré-convocado. Fabrício Bruno, Gerson e Ayrton Lucas também estão na lista. A seleção brasileira enfrenta o Chile no dia 10 e o Peru no dia 15. Vale lembrar que os convocados para esses amistosos podem virar desfalques para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians. Então, como se não bastassem todos os problemas do Flamengo, ainda agora eles vão convocar, provavelmente vão convocar, simplesmente o melhor jogador do Flamengo atualmente, que é o Léo Ortiz. O Tite não enxerga dessa forma, porque parece que existe algum tipo de preconceito por parte da comissão técnica do Flamengo com quem joga bem. Jogou bem, você vai virar banco, você vai dar vaga para outro jogador, independentemente que esteja jogando mal. Como foi o caso na partida contra o Penharol, o jogador foi deixado no banco e deu vaga para o Pulgar, que já vem numa sequência de péssimas partidas, o chileno Pulgar. Mas para o Tite, jogou bem, você vai ser banco. Não pode jogar bem, ele tem alergia a jogador que joga bem. Então aí, mais essa bomba, a CBF poderia ter um pouco de bom senso. Já prejudicou a temporada do Flamengo nessa convocação aí do Pedro. Ah, mas foi um acidente. A gente sabe que foi um acidente, mas acabou aí comprometendo o próprio presidente naquela entrevista, o Rodolfo Landim. Ele deu detalhes que o Flamengo enviou um comunicado falando que o jogador estava voltando de lesão, que deveria se pesar ali a carga de treinamento sobre o Pedro. Eles simplesmente ignoraram e gerou toda essa situação, esse prejuízo para o Flamengo, a ausência do centroavante, que só retornará na próxima temporada. Olha, cada dia que passa é mais uma notícia ruim para o Flamengo. Agora, essa suposta pré-convocação, jogadores que estão nessa pré-lista de convocados, eles muito provavelmente irão desfalcar o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians. Rapaz, só o milagre para salvar a temporada do Flamengo. E trazendo agora outra informação, o Flamengo, ele realizará neste sábado, ele vai realizar nesse sábado o último treino antes de embarcar para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no domingo. A partida acontece amanhã, né? pelo Brasileirão. Doze jogadores vão permanecer no Rio de Janeiro, visando a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. São eles Rossi, o goleiro Rossi, o lateral direito Varela, o zagueiro Fabrício Bruno e Léo Pereira, o lateral esquerdo Alexandro, volante Pulgar, o zagueiro Barra, volante Léo Ortiz, Dela Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. Esses são jogadores que permanecem no Rio de Janeiro, não vão viajar para Porto Alegre, para essa partida que acontece no próximo domingo contra a equipe do Grêmio. Um jogo em que o Flamengo, ele vai jogar apenas com jogadores reservas. E mesmo o Flamengo preservando aí todos esses jogadores, a gente tem o jogo de volta na próxima quinta-feira, o jogo da Libertadores, aquele jogo dificílimo contra a equipe do Penharol, tendo em vista aí a derrota do Flamengo em pleno Maracanã por 1x0. O Tite opta por preservar esses jogadores titulares e vai para o confronto contra o Grêmio apenas com jogadores reservas. E eu vou trazer para você aqui o absurdo, é absurdo. Mesmo o Flamengo se preparando para enfrentar a equipe do Grêmio com o seu time totalmente reserva, nesse momento conturbado em que o Flamengo vive e está necessitado de um centroavante, mesmo assim a comissão técnica opta por não escalar o atacante Gabigol. Ele foi desfalque contra o Penharol, também está fora da partida contra o Grêmio. O Flamengo vai jogar com todos os jogadores reserva. Mesmo assim, o jogador não está sendo relacionado para essa partida. O atacante não viajará para Porto Alegre com a delegação. Camisa 99 seguirá buscando aprimorar a parte física para ficar à disposição contra o Penharol. Você vai acreditar nessa conversa fiada do Flamengo, nessa ladainha? É nítido que o técnico Tite, a comissão técnica do Flamengo, está com picuinha. E sabe o que é revoltante? É que eles colocam o seu ego acima do time. Ah, mas o Gabigol não vive um bom momento. Isso aí todo mundo sabe, estão carecas de saber que ele está muito mal. Mas o Flamengo está necessitado de um centroavante. E mesmo jogando com o time totalmente reserva, eles não vão levar o Gabigol para jogar contra o Grêmio. É absurdo isso, cara. É absurdo. Já foi diagnosticado nenhuma lesão. Aliás, não foi diagnosticado nenhuma lesão no jogador. Ah, mas vai aprimorar a parte física. Gente, nós estamos vivendo um momento de turbulência. É a reta final da temporada. O Flamengo tem necessidade de um centroavante. A diretoria optou por não trazer, por não contratar um centroavante para substituir o Pedro. E o técnico Tite, ele vai deixar o seu ego, ele vai deixar a sua picuinha que tem contra o Gabigol. Isso é claro para a nação rubro-negra que ele tem essa picuinha com o Gabigol. O cara simplesmente está sendo excluído e não vai atuar contra o Grêmio. É complicada essa situação. A gente tem um vice-presidente de futebol que está preocupado com a sua reeleição em ser reeleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um presidente que está preocupado em o seu candidato ser eleito a presidente do Flamengo. Ou seja, a preocupação nessa temporada não é com o futebol do Flamengo, não é com o time. A preocupação da diretoria do presidente do clube é com a eleição. Um se preocupando em ser reeleito para vereador e o outro em ter o seu candidato o substituindo na presidência do Flamengo. Então assim, o futebol está largado. A gente tem um técnico completamente ultrapassado, um técnico que está vivendo em Nárnia. O camarada é cabeça dura, é teimoso. Foi vaiado na última quinta-feira na partida contra o Penharol, na verdade, na derrota do Flamengo. O Flamengo que está muito mal e a torcida já passou do limite. Não aguenta mais ver todas as atuações do Flamengo no comando do Tite. É muito complicado essa situação. O Flamengo que vai se distanciando cada vez mais no campeonato brasileiro dos primeiros colocados e a vitória amanhã contra o Grêmio é importantíssima para não ficar muito distante do primeiro pelotão. Então a gente precisa vencer. E mesmo com jogadores reservas, nós tínhamos a necessidade, de repente, de dar uma minutagem a mais para o Gabigol, já que eles estão dizendo que na quinta-feira ele deve estar à disposição e tem que aprimorar forma física. Para de conversa fiada, né, gente? Eles estão fritando o cara, estão barrando o cara, não vai deixar o cara jogar. Enfim, joga na conta do Tite. Mas a cada derrota que o Flamengo tem, tem que se jogar na conta da diretoria, da presidência e da comissão técnica. A temporada do Flamengo está cada vez pior. Vamos para mais uma partida pelo campeonato brasileiro. Vamos aguardar o milagre amanhã contra o Grêmio e na quinta-feira contra o Penharol no Uruguai.